Saiba agora quais são as 5 frutas com mais calorias e as 5 frutas com menos calorias. Roda a vinheta aí! Que maravilha! Vamos começar com as 5 frutas menos calóricas disponíveis. Já deixa o seu like que vem conteúdo por aí. Vamos começar com o melão que tem apenas em 100 gramas 29 calorias. Tem uma textura bastante suave e bastante também suculenta. É uma fruta que apresenta uma quantidade expressiva de fibras e assim contribui para o bom funcionamento do nosso intestino. Fora que ela também contém compostos com alta condição de antioxidação, combatendo o envelhecimento precoce. Além de também ter bastante vitaminas do complexo B e isso ajuda em toda a função celular. Sendo então um excelente alimento para termos na nossa rotina. É uma fruta bem conhecida por ser rica em água e também por ser pouco calórica. E por ter essa concentração de fibras é excelente para a promoção de saciedade. Alô quem quer emagrecer? Olha o melão aí! Logo em segundo lugar já temos o moranguinho. São só 30 calorias para cada 100 gramas. Olha que incrível! E aquela pigmentação vermelha tem a ver com a antocianina, que é uma excelente antioxidante. Que tem então a capacidade de combater os estresses do dia a dia, o envelhecimento celular. E assim sendo um fator excelente de proteção para a nossa saúde. E esta mesma substância, a antocianina, também ajuda na não sobrecarga do seu pâncreas. Sendo excelente para um diabético, pois facilita a produção de insulina. Temos a terceira! Olha lá quem está aparecendo aí! É a melancia, que muitas vezes é crucificada, mas tem 33 calorias para cada 100 gramas. E a melancia tem o licopeno, que é encontrado também no tomate, que dá essa pigmentação vermelha a este alimento. Que é muito associado como fator protetor para o câncer, com destaque para o câncer de próstata. Fora que nós temos também na nossa querida e deliciosa e suculeita melancia, uma substância chamada citrulina. Essa substância é um aminoácido que tem uma ação diurética e também hipotensiva. Ou seja, que ajuda a reduzir a sua pressão arterial. Um excelente fator de proteção para doenças cardiovasculares e circulatórias. Nós temos a quarta fruta super pouco calórica, que é o pêssego, com 36 calorias para cada 100 gramas. E o pêssego também oferece uma excelente quantidade de fibras. É muito associado à saciedade, além de ser muito rico em flavonoides e vitaminas, com destaque para a vitamina A. Que tem uma alta capacidade de antioxidação. E olha quem vem em quinto lugar. A nossa querida tangerina, ou chamada de porcã, ou chamada de mexerica. Com apenas 38 calorias para cada 100 graminhas. Ela é riquíssima em vitamina C, assim como sua irmã laranja. E ela fortalece o seu sistema imune, principalmente colaborando com redução de infecções de vias aéreas superiores. Sendo uma condição que contribui para as barreiras físicas, que fazem com que você tenha menos instalação de micro-organismos invasores e maléficos no seu corpo. E auxilia bastante também no processo de cicatrização. Que incrível! Fechamos a conta com as 5 consideradas menos calóricas. Agora nós vamos para as 5 consideradas mais calóricas. Mas lembrei, quero que caso você esteja gostando, já deixe o seu like para contribuir para o crescimento desse canal e desse vídeo. Também se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse momento. Seja muito bem-vindo e é super valioso para nós, produtores de conteúdo. E também ative o sininho que todos os dias, às 20 horas, temos um novo e grande vídeo disponibilizado. Sendo direto ao ponto para que você tenha o tempo mais útil do seu dia aqui comigo. Vamos lá! As 5 consideradas mais calóricas. Vamos começar por ela. A cada 100 gramas, nós temos 112 calorias na banana. Essa é uma média dentro de várias versões disponíveis. É uma fruta excelente, principalmente para quem busca uma prática regular de atividade física. Ela é sim uma das boas fontes de potássio, sendo considerada um fator essencial para que você tenha redução de câimbras. E também uma boa contração muscular. Mas é também importante deixar claro que qualquer pessoa, mesmo que queira emagrecer, pode consumir essa fruta. Ela não vai por si só promover um ambiente que vai dificultar o seu emagrecimento. Mas vale destacar ainda que a banana tem muita fibra. E isso contribui muito para a sensação de saciedade. Alô, quem quer emagrecer também, a saciedade é ponto chave. Além de quem tem colesterol alterado. Tem estudos trazendo associação com redução do colesterol ruim com consumo de banana. Olha que maravilha. São calorias, mas calorias ricas em nutrientes. Em segundo lugar, eu coloquei a atemóia. Que ela é como se fosse a fruta do conde, com 97 calorias para cada 100 gramas. É uma fruta que tem uma condição de bastante compostos antioxidantes. E assim pode ser excelente para você que está buscando diminuir complicações de saúde. Ou mesmo reduzir os impactos negativos causados por uma rotina estressante. Esta fruta sendo consumida diariamente. Ela pode trazer prevenção pelos seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Uma série de complicações de saúde, inclusive tipos de câncer. Arterosclerose e até mesmo doenças osteoarticulares, como é o caso da artrite. A terceira fruta considerada mais calórica é o nosso conhecido e delicioso abacate. São 96 calorias para cada 100 gramas. O que torna realmente uma das opções mais calóricas. Porque é uma fruta bem diferente. Tem um alto teor de gordura, mas gorduras consideradas muito saudáveis. Equivalente aos benefícios conquistados pelo azeite de oliva extra verde. Então na verdade esse tipo de gordura tem uma mecânica e uma metabolização diferente de outros tipos. Sendo um fator bastante protetor para a nossa saúde. Então são calorias muito ricas em nutrientes. E sabemos que também promovem uma sensação de saciedade. Pois o abacate também é uma opção que tem estudos demonstrando associação positiva com a redução do colesterol LDL. Que é considerado mau colesterol. Então verifique a possibilidade de não adicionar açúcar nem mel. Mas ter o abacate dentro da sua rotina. Como uma guacamole, por exemplo. Entre outras preparações possíveis. A quarta fruta, olha que maravilha, é a jaca. Que é uma planta alimentícia não convencional. Com apenas 88 calorias para cada 100 gramas. Mas ainda é uma das frutas consideradas mais calóricas. Mas o interessante é que é uma das mais consumidas pelos veganos. Como substituto de carnes. Que eles conseguem fazer uma apresentação que fica como se fosse uma carne desfiada. Seja de frango, seja carne de vaca. E aí vira recheio para tortas, para coxinhas ou para acompanhamento de outros pratos. É muito rica em fibras e é muito associada positivamente com a melhora da função gastrointestinal. Sendo então uma opção fundamental que podemos ter para ter este benefício. Que é um diferencial na nossa qualidade de vida. E para concluir, uma das frutas que eu mais gosto de consumir é a manga. Com aproximadamente 72 calorias para cada 100 gramas. Mas aquela coloração amarela maravilhosa significa que ela tem muita vitamina A. E este é um cuidado que você pode ter para que você tenha a ingestão do antioxidante. Que é a vitamina A. E assim você tem uma proteção contra uma série de complicações para a saúde. Então você vai ter calorias muito ricas em nutrientes. Essa é a diferença de você ter frutas no seu dia a dia. Comparado ao você consumir a mesma quantidade de calorias se fosse de um chocolate, por exemplo. Então, muita atenção. Todas as frutas citadas são boas opções. Aqui é mais uma curiosidade para você saber quais são as consideradas mais calóricas. E quais são as consideradas menos calóricas. Mas todas são boas opções que podem e devem estar presentes dentro do seu dia a dia. Para que você tenha mais qualidade de vidas e tenha mais resultados. Independente de qual for o seu objetivo. Acredite, as frutas podem ser excelentes alinhadas. Inclusive para o seu processo de emagrecimento. Ou para a sua performance independente do esporte que você pratica. Se este vídeo contribuiu e se você desejar, deixe o seu like para contribuir com o crescimento do canal. Também, se você ainda não é inscrito, 93% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas. Não sei o porquê. Te convido, você é super bem-vindo. E você contribui com o crescimento do canal. Além disso, também ative o sininho para que você receba a notificação em primeira mão. E aí você possa escolher ali o melhor horário para você assistir com atenção. e adquirir mais um novo conhecimento. E também me ajude compartilhando esse vídeo. Para que outras pessoas possam se beneficiar desse conhecimento. E também conhecer o meu canal. E quem sabe estar aqui nessa comunidade do bem. Muito obrigado por você que ficou até o final. E até a próxima. Valeu! E aí E aí Tchau.